E agora o que eu vou mostrar pra vocês, vocês lembram lá atrás que eu fiz, né, que eu fiz aí pra vocês, que eu falei um vídeo, que eu fiz um corte da live, na verdade, que eu postei no canal, onde eu falei o seguinte, falei, ó, algumas pessoas estão tendo problemas quando chega na loja pra finalizar a venda, a compra, perdão, pra finalizar a compra da R15, porque você faz a reserva no site e paga o restante na loja, né, e tá tudo certo, né, todo mundo sabia disso, beleza. Hoje eu recebi uma mensagem do Marcelo, cara, ele me mostrou um negócio aqui, que na moral, na moral, velho, ele, olha isso aqui, ele me mandou um print de quando ele fez a reserva e do nada, do nada, né, porque não é culpa dele da moto não ter sido entregue dentro do prazo que foi estipulado pra ele, não é culpa dele, beleza, é culpa da própria Yamaha Brasil, que vendeu a moto e não tinha como entregar. Só que, do nada, a Yamaha soltou um aumentinho, né, que a gente já sabe que no preço do site tá isso daqui, né, R$ 20.065,00, pra quem não sabe, essa moto chegou a R$ 18.990,00 aqui no Brasil, então a gente já pode ver aqui que já teve um aumentinho, né, e o que que aconteceu? Olha a data que ele fez o pedido aqui, ó, R$ 21.08,00 de 2023, às R$ 9.58 da manhã, tá, e ele pagou o sinal, né, pagamento aprovado dia R$ 21.08,00, no mesmo dia, às R$ 11.57 da manhã. Ou seja, essa moto, quando abriu a pré-venda, ele já comprou no preço antigo, entendeu? Ele já comprou no preço antigo, e ele me falou que essa semana, essa semana, semana passada ou quarta-feira, não sei, o vendedor da loja, em questão que eu não vou citar o nome aqui, beleza, por motivos óbvios eu não vou citar o nome, mas os caras já queriam empurrar um aumentinho nele. Olha só pra vocês verem, gente, como que tem vendedor, não todos, eu não gosto de generalizar aqui, mas tem vendedor que os bichos é pilantra, velho, tem vendedor que os bichos é sacana, o que que eles tentaram fazer com o Marcelão? Passar um aumento, ou a moto subiu de valor, dane-se, no dia que ele fez a reserva, no site, no rodapé do site, tava falando que o preço era imutável, cês tão entendendo? Não tem essa de, ah, a moto subiu, cara, a moto só não foi entregue por incompetência da própria Yamaha, que ela não se programou o suficiente pra entregar a moto no prazo determinado, a moto do Marcelo já era pra ter chegado, entendeu? Já era pra ter chegado, mas, voltando aqui pro caso do Marcelo, o vendedor agora tirou no foco da Yamaha, mas sim na loja, o cara foi lá, tentou levar o Marcelo na conversa, só que o Marcelo, ele é um cara que é, é o mesmo perfil de vocês aqui do canal, é o perfil de uma pessoa que critica, que questiona, que analisa, que não cai em chavequinho, cês tão entendendo? Esse vendedor amarrou o bigode com o Marcelo, porque ele veio pra cima do Marcelo, ó, a moto teve uma atualização, a moto subiu de preço, papapá, aí o Marcelo bateu o pé, não, mas peraí, quando eu fiz a reserva, lá em agosto, no site, eu tava falando que não podia mudar, e agora o preço subiu, não, porque não sei o que, o que que o Marcelo fez? Marcelo desligou, olha só, o Marcelo desligou, ligou na, atrás da moto do cara e ele mesmo, não, é inacreditável, beleza? O que que o Marcelo fez? Ligou na Kawasaki, ó, tem moto tal aí, tal, o Marcelo tinha fechado negócio que o cara, ele ligou na Yamaha, falou assim, ó, devolve meu dinheiro, então, que eu não quero mais, não, que não sei o que, não pode, não, não, eu não quero mais, devolve meu dinheiro, que cês tem que devolver o meu sinal, desligaram, pum, meia hora, os caras ligou pro Marcelo, não, Marcelo, fica tranquilo que sua moto tá chegando, e é o preço antigo, teve uma falha no sistema, teve um erro de comunicação, os caras é, meu Deus, eu não consigo pôr em palavras, porque se, pensa bem, se é uma pessoa desavisada, ia lhe pagar o, o valor novo, né, numa moto que foi reservada há meses atrás, e ia acontecer isso, eu tenho áudios aqui do Marcelo, tá, deixa eu selecionar o áudio aqui que eu vou mostrar pra vocês, presta bem atenção, quer ver, ó, eu vou, eu vou achar o áudio aqui, eu vou achar o áudio e vou colocar aqui pra vocês verem, presta atenção, eu acho que é isso aqui, ó, eu acho que é isso aqui. Um erro lá, eu vou ver se foi depois, se você comprou do aumento, ou foi antes, eu digo, eu não quero saber, é a mesma coisa se eu vender o clube pra você e quando vier receber, aumentar, resumindo, de tardezinha agora, fui lá pagar o restante da moto à vista, e aí eles liberaram, cara, eu acho que é uma máfia pra ganhar mais dinheiro, pra aquele cara que faz a venda, pra dar mais pro outro, tá entendendo? Aí tu fala hoje, pode falar na live, tá, é aqui de Juazeiro do Norte, aqui, aí é a barra daqui, aí acabou que eles aceitaram, aceitaram, e não, depois ligaram, não, pode vir aqui, a moto vai dar certo e tal, então foi um rolo, já tinha ligado na Kawasaki, liguei na Paraíba, liguei em Fortaleza, já tava atrás de moto, já porque eu já tava de saco cheio, em agosto ainda a moto não chegou ainda, né, só vai chegar em dezembro, que esse negócio do problema no motor, com certeza eles tão segurando mais um pouquinho pra fazer um recal lá, pra não chegar aqui e fazer um recal aqui, por quê? Porque se eu pegar a moto e ter que abrir o motor, eu não quero mais a moto, eu quero outro novo, ou motor novo, é coisa de lógica. Resumindo, é foda, né, bicho? Resumindo, aí deu certo, na medida dessa confusão toda, que eu disse parabéns pra vocês, tão fazendo merda, e é porque eu só compro moto lá, cara, já comprei a 0703, a Fazer, XTZ, não é brincadeira não. Porra, liguei pro dono, porra, da Cavazá, aqui, lá de João Pessoa, ele me atendeu no WhatsApp aqui, falou comigo e tal, com a moto que eu quero, tinha um RN6 lá, que eu falei, eu quero essa bicha aí, como é que a gente faz? Aí depois que eu mandei a mensagem pra Marro, eu digo, olha, pode cancelar, não quero mais nada de vocês aí, nem vento, nem vento eu quero mais. Aí eu acho assim, uma sacanagem, porra, que eles querem explorar mesmo, cara, como tu disse, querem explorar mesmo. Pronto, não aceitei, deu certo, não aceite, não aceite, pode falar na live hoje. Vocês estão entendendo? Marcelo, obrigado, viu, pelo teu áudio, muito obrigado mesmo. Cara, que postura sensacional, Marcelo, que postura sensacional. Você chegou na loja, pô, aconteceu isso e isso, então beleza, devolve meu sinal aí, que eu não quero mais, eu vou negociar em outro lugar. Aí os caras, você acha mesmo que eles querem perder comissão, gente, eles querem perder venda? Os caras funcionários, eu falo pra vocês, eu falo pra todo mundo, em live, em vídeos, na onde eu posso, nas rodas de pessoas próximas a mim, eu falo, a escolha do rumo de qualquer coisa, tanto de mercado de moto, carro, YouTube, enfim, tudo tá na mão do consumidor. Se não tem procura, não tem o porquê ter a entrega. Vou dar um exemplo. Eu falo pra vocês aqui, no caso da R15, só um exemplo. Só um exemplo, tá? A R15, se não tivesse procura, você acha que a Yamaha ia estar vendendo a R15? Óbvio que não. A Honda, você acha que, se não tivesse procura, a Titan ia estar do jeito que ela está até hoje? Óbvio que não. Sabe o que que tem? Sabe o que que... É porque é o próprio consumidor que alimenta toda essa engrenagem, que é toda formada em volta disso. Você tá entendendo? A Yamaha, ela tem um ponto muito positivo. Não a Yamaha, a loja por enquanto, tá? Tô falando aí, a Yamaha empresa. Por mais que a moto está sendo problemática, que tá dando um probleminha ali de produção, na montagem e tudo mais, mas está sendo corrigido. É um problema que não deveria acontecer em hipótese alguma, porque é um problema seríssimo dentro do bloco do motor. Mas, por um lado, ela tá correndo atrás. A gente não vê uma Honda fazer isso, por exemplo. A Honda trincou o cabeçote da CB300 e dane-se o consumidor naquela época. Vocês lembram? Teve... Eu lembro que teve amigo meu pagando 5 mil reais só no motor. Na época. Então, assim, pelo menos a Yamaha, ela... Deu ali a zerda, mas ela tá correndo atrás. Ela tá arrumando ponto pra Yamaha. Uma coisa que não deveria acontecer, mas infelizmente tá acontecendo, mas ponto pra Yamaha. Ela tá correndo atrás, ela tá arrumando. Não tá deixando a desejar. Outro caso agora, voltando pra falar dessa loja, pelo amor de Deus, vocês viram aí? Ô, teve um aumento aqui, viu, Marcelo? Aí o Marcelo falou, tá bom, então devolve meu dinheiro aí, que eu vou comprar em outro lugar. Em meia hora, meia hora, os caras me joam pra trás, que nem égua. Tão entendendo? Como é que funciona? Meu amigo, não adianta. A escolha tá na mão do consumidor. Se o preço tá alto, se o preço tá baixo, se a demanda tá alta, se a demanda tá baixa, é reflexo do gosto popular ou então da intenção de compra do consumidor. Se não tem a procura, a demanda, o efeito manada que o consumidor gera, não tem venda. Esses caras mesmo, eles iam perder a comissão da R15. Gente, o interesse é deles, de bater meta. Não caia em xaveco. Entendeu? Vocês viram que eu não mudo meu discurso, nem dentro de loja? Não mudo. Não mudo meu discurso nem dentro de loja. Sabe por quê? Aqui tem caráter, meu filho. Aqui eu falo e sustento o que eu falo. Posso estar onde for. Eu fui lá dentro da loja, lá, e falei o que eu queria. Quer que eu grava aqui? Beleza, mas ó, eu sou assim, assim, assado. Os caras ali super me respeitou. Não, malo. Top. Sabe o que aconteceu? Mesmo eu fazendo aquele vídeo, falando que a Saara não vale o preço que ela estava sendo cobrada, que ela não vale o PPS. Sabe o que aconteceu com aquela Saara que estava na loja? Vendeu. Então, assim, velho, não adianta... Tá tudo na mão do consumidor. Tudo na mão do consumidor. Não adianta. Beleza? E a galera vem falar comigo porque sabe da minha índole. Sabe quem eu sou de verdade. Eu não mudo o meu discurso, não, meu amigo. Então, saiba disso. A escolha está na tua mão. Se o mercado melhora ou piora, é consequência da escolha dos consumidores e não por causa dos logísticos. Porque se tem preço alto e ele mantém, é porque está vendendo. Se tem preço alto e não vende nada, aí é culpa de quem? É do dono da empresa, loja, enfim, whatever. Então, a escolha está na sua mão. Saiba você escolher. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que me mandou isso daí. Beleza? Ó, Marcelão, obrigado. Tamo junto. Lembrando, hein? Seguro o Retor Santana aqui embaixo. O Nunes é seguro, pelo amor de Deus. É nóis.